Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, estou na área mais uma vez, estou com o Vinicius hoje. Mais uma vez, não é coelho né? Galera, o seguinte, hoje o nosso drible vai ser mais um drible daquela série de drible fácil e útil, simples para caramba, mas muito útil para fazer. Muita gente usa ele no futsal, que é uma penteada na bola, com o pé e toca com o outro pé para poder progredir na jogada e ir embora, tá certo? Antes da gente passar para o passo a passo aqui, queria pedir vocês para me seguir nas redes sociais, vou colocar aqui Vinicius, e vou colocar também do Vinicius aí para vocês poderem seguir ele, beleza? E lembrando aqui também, no final do vídeo eu vou mandar um salto para a galerinha que pediu no último vídeo, queria pedir também você que está assistindo que é novo e para se inscrever no canal, não se esquecer de ativar as notificações, que é o sininho lá, tá bom? E também deixar aquele like, você também que já é inscrito há mais tempo aí, mas galera, não esqueça, não deixa o like aí para ajudar mais, beleza? É nóis? Bora para o passo a passo, cara, é nóis! Galera, então vamos para o passo a passo aqui, é o seguinte, drible é simples para caramba, é aquela penteada que a gente faz aqui, pentea com a perna e toca com a alta para frente, né? O adversário às vezes vem em você, olha que ele dá o bote, você tira para o lado e corta, né? É muito simples, aqui ó, você dá a penteada com o pé direito, certo? Ou com o seu pé esquerdo, no caso a gente usa a ponta do pé, certo? Ponta do pé, a gente não pisa com o pé todo, porque senão isso te atrapalha a fazer, no caso é com a ponta do pé mesmo, você dá a penteada e toca com a parte interna do pé do outro pé, não seria aqui ó, puxou, parte interna, é isso aqui, simples para caramba, ó, certo? Vou fazer com a perna esquerda aqui ó, penteou com a perna esquerda, toca com a perna direita, ó, penteou, toca com a perna direita, vou fazer de costas aqui para você poder acompanhar, então ó, a bola está aqui, dou a penteada e toca com a perna com a outra perna, lembrando que a bola na hora que ela desloca, ela passa na frente do seu pé que você está tocando aqui ó, de lado, só para você entender ó, eu dei a penteada na bola ó, ela passa na minha frente para eu poder tocar com o outro pé, certo? Ó, mais uma vez, dá a penteada, ela passa na frente para poder cortar com o outro pé, não pisa com o pé todo, porque se você pisar com o pé todo, isso vai te atrapalhar, pisar com o pé todo, ó, a bola vai pegar na ponta do seu pé na hora que você der a penteada, ó, se você pisar com o pé todo, ó, você penteou, na hora que você vai colocar o pé no chão, vai acontecer da bola tocar na ponta do seu pé, então por isso que é importante você colocar a ponta do pé, penteou, cortou, que aí a bola não pega no seu pé, certo? Tá bom? Então a gente vai estar fazendo alguns lances aqui para vocês poderem ver, ok? Para vocês verem que é simples para caramba, e esse livro aqui eu faço assim, cara, e você vai deitar em cima dos seus caras aí, dos seus aniversários, é fácil demais, é nóis, bora! Tchau! 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 Tchau!